Vários conceitos sobre eletricidade e eletromagnetismo estão mais do que presentes no convívio social e manutenção do estilo de vida moderno. Coisas que estão à nossa volta o tempo inteiro e o celular que eu diga. Mas a importância da descoberta desses conceitos vai muito além do que se imagina. E é para explicar o porquê o eletromagnetismo mudou a nossa história e muito mais do que você imagina, que vamos falar nesse hashtag Mas Porquê. O conceito básico de eletromagnetismo é tratar das interações físicas entre a energia elétrica, a energia gerada a partir do diferencial elétrico entre dois pontos e campos eletromagnéticos, a região em volta de um ímã onde ocorrem interações magnéticas, que antes eram vistos como dois fenômenos distintos, até que um cara genial chamado James Clerk Maxwell se propôs a estudar tais fenômenos, e por fim concluir que tanto os fenômenos elétricos quanto os magnéticos eram descritos por suas equações como se fossem duas faces de uma mesma moeda, contribuição que acabaria por ajudar na descrição da natureza ondulatória da luz. A abrangência das descobertas ligadas ao eletromagnetismo não estão relacionadas somente aos componentes eletrônicos, como é mais comumente associado, mas ela também explica muitos dos efeitos físicos da natureza quântica e mais fenômenos químicos e biofísicos, pois boa parte das interações entre os átomos são em função de efeitos eletromagnéticos, então se o seu sabão em pó está funcionando como deveria, se ajoelha e reze por eletromagnetismo toda noite para agradecer. E se só ter cuecas e meias limpas ainda não são motivo para tanto, que tal sua vida? Digamos que o planeta Terra, do jeito que conhecemos, bonitinho, com água líquida, temperatura agradável, só se tornou possível pelo nosso querido campo eletromagnético, que forma uma espécie de escudo envolvendo todo o planeta, e nos protege da grande parte da radiação solar, que se caso deixasse de existir agora, somente os tardígrados e poucos seres vivos sobreviveriam. Dê uma olhada nesse vídeo caso você não entendeu o porquê. Por se tratar de uma das quatro forças elementais, ela acabou se demonstrando a que mais mudou a história, por tantas facetas aplicadas ao dia a dia, e é por causa dela que você está inteiro, consciente, enxergando, assistindo esse vídeo por um aparelho que emite luz, dentre várias das coisas que passam desapercebidas. Mas se estamos nesse ponto tecnológico e social, onde estamos agora, o maior responsável por isso foi o uso do eletromagnetismo. E fique de olho para mais vídeos chocantes como esse. Deixe sua sugestão de tema com a hashtag mais pequenos comentários. Se inscreva, favorite e compartilhe, pois é muito importante para o crescimento do canal. Vejo vocês na próxima e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho